Olá, meu nome é Maurício Salvador, eu sou CEO aqui na ComSchool e também presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, e queria comentar aqui uma notícia que saiu essa semana referente à intenção da Adobe em comprar a plataforma de e-commerce Magento por 1.68 bilhões de dólares, ou seja, uma bela grana para adquirir uma plataforma de e-commerce. Quais são as intenções da Adobe? O que muda no Magento? Você tem uma plataforma Magento ou você está pensando em adquirir uma plataforma Magento? O que isso vai mudar? Isso vai ser bom? Vai ser ruim? Eu queria comentar algumas observações aqui com relação ao nosso, ao meu ponto de vista especificamente, sobre essa aquisição. Falando rapidamente sobre o Magento e sobre Adobe, o Magento é uma plataforma de e-commerce que nasceu como open source, ou seja, como código livre, e essa plataforma ela cresceu e se desenvolveu rapidamente no comércio eletrônico mundial. Hoje o Magento é a plataforma de e-commerce mais usada no mundo. Estima-se que cerca de 170 bilhões de dólares sejam transacionados em lojas virtuais Magento pelo mundo inteiro. É muita grana, é muito dinheiro que o Magento transaciona. Então, isso já mostra que é uma plataforma de e-commerce confiável, uma boa plataforma. E a vantagem de ser open source, ou de código aberto, é que existe uma comunidade de desenvolvedores espalhados pelo mundo inteiro. Pessoas que desenvolvem módulos, funcionalidades novas para o Magento e simplesmente compartilham esses módulos. Alguns vendem esses módulos, tem muitos módulos que são vendidos e outros são compartilhados livremente por esses programadores. Isso é muito interessante e isso faz com que o Magento realmente tenha uma velocidade de crescimento e desenvolvimento muito acima de qualquer outra plataforma de e-commerce. Com relação a ser open source e ser pago, como é que funciona isso? Porque o Magento tem as duas coisas. Ele tem o Magento grátis e tem o Magento pago. O Magento grátis, que é o chamado Magento Community, é a plataforma gratuita, open source, onde qualquer programador pode acessar o código e alterá-lo, ele tem limitações. Ele tem várias limitações com relação a integrações com o banco de dados, a velocidade de carregamento, ao porte da empresa. Então, uma grande empresa, usar um código gratuito, open source da Magento, provavelmente esse site vai ficar um pouco mais lento, dependendo do tráfego do site. E o Magento também desenvolveu lá atrás parte do código fechado, evoluído, parte desse código fechado, onde para você ter acesso a esse código mais parrudo, mais forte, mais voltado a médias e grandes empresas, aí existe um custo de anuidade que você paga pela licença do Magento. Magento, apesar de que os módulos que você usa, que você usa no Magento Community, você também pode usar nas outras versões do Magento. Então, falando rapidamente sobre o Magento e sobre a Adobe. Adobe, quem não conhece a Adobe, ela é das antigas da internet, como se diz por aí, é uma ferramenta, é uma empresa muito, muito consolidada, começou lá nessa área de design. Adobe, para quem não sabe, em inglês significa tijolo, é um nome interessante, porque é uma empresa que significa, o nome significa tijolo e você vai construindo realmente com adobes, com tijolos, você vai construindo estruturas fortes. E a Adobe foi, ao longo do tempo, adquirindo outras empresas e desenvolvendo também softwares específicos. Por exemplo, a Adobe adquiriu a Omnitour, que é uma empresa de analytics, há alguns anos atrás, pagou uma boa grana também. Então, a Adobe tem hoje uma ferramenta de analytics muito poderosa. A Adobe também é muito forte, incomparavelmente, não existe ferramentas de design para criação, como Photoshop, como InDesign, como Dreamweaver, ou outras ferramentas de edição de vídeos também. Então, a Adobe é muito forte nessa questão do design e, de uns anos para cá, também ela começou a se movimentar para o cloud, ou seja, para disponibilizar os seus softwares na nuvem. Isso é muito bom, porque, de uma certa forma, isso barateou um pouco a licença em termos, porque, ao invés de você pagar um valor alto para ter um software logo de início, você paga uma mensalidade, que é um valor mais baixo. Lógico que, no médio prazo, isso fica mais caro, mas, no curto prazo, isso vale mais a pena. Então, a Adobe é super ultra consolidada nessa parte de cloud, de design, de criação e de analytics. Faltava uma ponta para a Adobe, que é uma ponta importante, que é a ponta transacional, transacional, onde as pessoas finalizam as compras online. E, obviamente, que o Magento estava quicando aí na área, era uma empresa que já estava à venda há algum tempo. Só retrocedendo também, o Magento havia sido comprado pelo eBay, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, ele foi comprado pelo eBay. E, em 2015, o eBay vendeu para um fundo de investimentos, vendeu o Magento em 2015, ou seja, há 3 anos atrás, por 180 milhões de dólares. 180 milhões de dólares, entre 180 e 200 milhões de dólares para esse fundo de investimento. E esse fundo de investimento esperou um pouquinho, fez investimentos para melhorar o desenvolvimento do Magento e vendeu agora para a Adobe por 1,7 bilhões de dólares, ou seja, quase 10 vezes o valor em 3 anos. Um belo investimento, uma bela tacada aí desse fundo. Voltando também com relação ainda ao eBay, não se sabe porque o eBay não quis continuar com a Magento, mas, de uma forma ou de outra, isso já é passado. O importante agora é você que tem uma loja Magento, ou você que está pensando em implementar Magento, o que você faz? Continua com a sua ideia? Continua com a sua loja? Bom, do meu ponto de vista, sim. Eu acho que a Adobe vai fazer investimentos muito interessantes para integrar o Magento com seus outros softwares, com suas outras ferramentas, como por exemplo a que eu citei aqui, o de Analytics e também com as suas ferramentas de design. A Adobe, por ser uma empresa de design muito forte, ela com certeza vai trazer para o Magento layouts e usabilidades e experiência do usuário, user experience muito fortes também. Isso vai agregar muito valor à plataforma, sem falar que a Adobe, por ser uma empresa consolidada e atuando forte também nesse sistema cloud, em nuvem, também vai disponibilizar licenças do Magento no cloud, num curto prazo, para você pagar uma licença para ter sua loja Magento num layout muito bom, muito bacana, com muita estabilidade, rodando no cloud. Tudo isso integrado também com ferramentas de Analytics, para você poder medir tudo que está acontecendo na sua loja. Então a notícia é boa, o Magento, para quem tem loja Magento ou está pensando em abrir uma loja Magento, continue com a ideia. Eu acho que vale a pena esperar para ver o que a Adobe vai fazer como próximo passo depois dessa aquisição. E também, obviamente, pensando no sentido que a comunidade de programadores Magento continua superativa com milhares de programadores espalhados pelo mundo, isso mesmo, eu disse milhares de programadores espalhados pelo mundo, desenvolvendo módulos para evoluir ainda mais as integrações e as funcionalidades da Magento. Pensando que você também pode, se você tem uma loja Magento, você também pode contratar esses programadores do mundo inteiro, usando sites, por exemplo, de terceirização de programadores. Então isso é uma vantagem competitiva muito forte do Magento, o fato de ter esses programadores trabalhando simultaneamente pelo mundo inteiro. Se você ainda tem dúvida com relação à plataforma de e-commerce, como escolher, como atuar, como melhorar, se você já tem a sua plataforma de e-commerce e quer turbinar as suas vendas online, aqui na ComSchool a gente tem cursos muito bons para isso, tem o curso de gerentes de e-commerce, para quem está no nível intermediário, já tem o e-commerce ou já entende um pouquinho do mercado e quer dar o próximo passo, tem um curso de programa avançado de gestão e-commerce, o PAGEC, que é um curso para quem já tem pelo menos dois anos de experiência em e-commerce e tem um curso também para quem não tem loja virtual e quer botar a loja virtual muito rápida no ar, que é o curso de e-commerce na prática. Todos esses cursos, eles podem ser feitos presencialmente em São Paulo ou em outras cidades onde a ComSchool está presente, como por exemplo Porto Alegre, Campinas, Florianópolis e Rio de Janeiro, mas se você não mora em nenhuma dessas cidades, você pode acompanhar o curso ao vivo, online, pela internet, interagir pelo chat, ver todo o passo a passo do professor, o que ele está fazendo e você vai acompanhando online. As aulas ficam gravadas por 90 dias para você ver de novo quantas vezes quiser e não restar nenhuma dúvida. Então, é isso aí. Aproveitando, você que assistiu esse vídeo, eu vou te dar 20% de desconto, 20% de desconto para você fazer qualquer curso na ComSchool. Basta entrar no site www.comschool.com.br e digitar o cupom MAGENTO, tudo em maiúsculo. Digita o cupom MAGENTO e você vai ganhar 20% de desconto. Se preferir, ligue lá para os nossos consultores no DDD 1147669000 ou pelo e-mail contato.comschool.com.br e solicite o seu desconto de 20% para fazer qualquer um dos cursos, inclusive um desses três que eu citei aqui, o e-commerce na prática, o gerente de e-commerce ou o programa avançado, qualquer um desses cursos, além de outros 170 que estão no site. Boa sorte para você e sucesso no e-commerce! Boa sorte para você!